E se pegar o meu esporte, teu time vai perder, e na ilha do retira a gente, duas ocaretes! Só nóis! O som das torcidas é fode! Claro que é, porra! Agora eu quero ver a chapa quente, viu? Eu sou MC Leozinho, eu sou da Jovem do Leão, a docida do responde, jovem já é tradição! Nove anos de sucesso, dez vai ser um esculacho, oi! Inferno quando vê, corre junto com a fã, e nós já somos a maior, num estilo diferente! Inferno e fanato, já tem inveja da gente, no clássico eu te digo, o céu fica amarelado! Amarelado, a terra estremece, a jovem é o tornado, os anjos descem do céu, os peixes já saem do mar, os difuntos saem da cor, só pra ver jovem a riar! Eu tenho a admitir, isso eu tenho que falar, qualquer jogo que tem, nós vai lá representar! E se pegar o meu esporte, teu time vai perder, e na ilha tu retira a gente! E se pegar o meu esporte, teu time vai perder, e na ilha tu retira a gente! Tu vai jogar ele! Mas só me pode barulhar, pode barulhar geral, a jovem quando chega, a inferno passa mal, eu não posso esquecer, os manos de exposição, que estão sempre de frente, com a jovem do leão! Maranguá, que banguelo, maniaque, leozinho, miliboquinha, escana, vaparofa e marinho, taisupi, tiririca, gelado e peixinho, ponho de paradinho, massa liga e baquedinho! Esses são os chegados, que eu não posso esquecer não! O peixe e o metal, puxa a jovem do leão, e se pegar o meu esporte, teu time vai perder, e na ilha tu retira a gente! E isso eu tenho que falar, e não posso esquecer não, os manos que se foram, mas era jovem leão, carioca, ida, trambobão, esquino e João Paulo! E se pegar o meu esporte, teu time vai perder, e na ilha tu retira a gente! E se pegar o meu esporte, teu time vai perder, e na ilha tu retira a gente! Eu vou falar dos comandos, que eu não posso esquecer, jovem TJS, tá no sangue, pode crer, começo com tabajara, com tremendo galerão! Mas a frente e a coado, eu não posso esquecer não, a barreira e o putriz, já deu peixinho, jogão! Jovem TJS, comandando o Chiqueirão, jovem da Caxanga, da Estância e do Janga, a jovem do Rigura, que na geral balança! Jovem Lá de Acu, a jovem Piedade, grandeia de Dupine, a jovem de Maraguá, eu mandei no improviso, avisei foi um recado, do outro eu completo, já fica considerado! Já fica considerado e se pega o meu esporte, eu tivefi pra gente ver, que em maíra da gente, a gente vai salvar! É FODE!!! Claro que é, PORRA!